Valeu, Galinho do Bom Trabalho pra você também. Você segue participando com a hashtag Segue o Jogo, é sempre assim a cada quarta-feira. Agora vem a pausa da Copa América e depois a gente retorna com o Segue o Jogo, lembrando, após esse período, de volta com o Brasileirão. Cartola, liga, segue o jogo, UFC. Roger Flores, eu vou aproveitar a pausa da Copa América pra demitir meu treinador. Pode deixar o treinador, vai? Bom, temos aqui 60 mil equipes. 65 mil, me informa a diretora do programa, Mônica Ramos. Eu sou o número 47 mil e 66. Tá bem, pô, tá bem. Tô bem, você tá de sacanagem. Tá bem arrebentado. Tô bem arrebentado. Segue o jogo, você também pode participar, em especial você, cartoleiro pró, porque é ilimitado, a liga é aberta, você participa de quantas ligas você bem entender. Vamos fechar o programa? A imagem da quarta-feira cheia de amor. Muitos e muitos casais, pelos mais diferentes campos do Brasil. Com muitos beijos, abraços, a gente deixa aqui um ótimo fim de quarta-feira pra cada um de vocês. Desejando muito amor, muito diálogo, muita compreensão. A gente espera que vocês todos tenham se divertido bastante com a gente aqui no Segue o Jogo. E tem um safadão que foi prestado sozinho, Roger. Tá que nem nós aí. Olha lá, ó. Desculpa, amor. Esse cachorrão aqui tá merecendo uma chinelada quando ele voltar, né? Não, não. Ele foi um belo motivo. É. Nós estamos aqui também sozinhos, se bem que a gente pode jantar junto depois, né? É, ué. Se não tem tu, vai tu mesmo, né? É, vamos lá. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Voltaremos no dia 10 de julho, quarta-feira, com o Campeonato Brasileiro. A gente segue juntos a partir de agora na Copa América. Valeu, valeu. Até a próxima. Até julho. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol na Globo, aqui é emoção.